As amiguinhas voltaram, e eu também voltei Quando eu flagrei, chamei, chamei, já pro conforto da T6 Tirando mó prazer, eu vou andando pela beira da praia Na brasa do gold, se preparando pra noite, caio na gandaia Caio na gandaia com elas, chama elas, sarra nelas, faz o que tu quer com elas E o bagulho ficou envolvente, saliente, repotente, é assim que a gente leva E as amiguinhas voltaram, e eu também voltei Foi quando eu flagrei, chamei, chamei, já pro conforto da T6 E pro conforto da T6 Tirando mó prazer, eu vou andando pela beira da praia Na brasa do gold, se preparando pra noite, caio na gandaia Caio na gandaia com elas, chama elas, sarra nelas, faz o que tu quer com elas E o bagulho ficou envolvente, saliente, repotente, é assim que a gente leva E as amiguinhas voltaram, e eu também voltei Foi quando eu flagrei, chamei, chamei, já pro conforto da T6 E pro conforto da T6 E pro conforto da T6 É o Rick TDA, ai porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nerd É o Rick TDA, ai porra, tá maluco! pawnaki voçooad 日